A mensagem hoje explica que quando nós estamos conversando com um que aceita, dois, três, não, Deus está presente e está ouvindo toda a conversa. É o que aconteceu ontem, a gente dialogando sobre o assunto e a nossa igreja mantém o respeito para com Jesus, mas as palavras sempre replicando, que tudo está mudando, tem que mudar muitas coisas também. E Jesus aqui, aliás, o Espírito Santo, ele explica por que chegou a esse ponto, quando se fala a verdade e não aceita. Ele se julga como um herege, mas é ao contrário. 14 de dezembro de 2015, diz assim, olha só que bem colocadas palavras para a pessoa não cair na cilada. A luz quando se apaga, no escuro é mais difícil de andar, por onde se deve. Há esses que têm olhos, mas não conseguem ver a verdade. Por isso, meu filho, tu falas, falas, mas tem poucos que conseguem te entender. Porque a mentira chegou antes, confundindo a cabeça das pessoas. Ouve tudo o que pode, menos a voz da razão. E essa é a verdade, que sou eu, Espírito de Luz, a força maior. Mesmo tu dando testemunho da minha presença, não consegue te entender. É assim que a maior parte vai se perdendo. Não se pode misturar farinha de trigo puro com a erva daninha. Esta não é minha. Só o trigo que criei para dar de comer todos aqueles que crêem em mim. Como foi o caso dos peixinhos e dos pães. Na presença deles multipliquei e ainda sobrou muito. Agora está, agora está, aliás, agora esta quantia vem diminuindo. Como se fosse uma praga que vem caindo na minha lavoura. Veja que está bem claro. Tudo o que escrito foi pelos meus profetas, vem se cumprindo. Aí Jesus diz assim. Meu filho, Pedro II, onde estão os teus parentes e os teus irmãos? Poucos aqui vêm. Tudo isso faz parte do cumprimento, como escrito está. Não vejo mais razão de dar mais chance. Mesmo que eu tenha piedade. O diabo vem atrapalhando dia após dia. Parece que a minha presença não faz mais parte na minha casa. Nas escolas, nos ensinos para celibatários. Tudo está de mal a pior. Vejo sim, tu ensinando como eu quero, mas os adversários te julgam como herege, sendo ao contrário. São eles, sim, que vêm me desafiando, onde seus olhos não conseguem ver a verdade. A perca para mim é grande, mas já tenho o suficiente para me esperar. Como foi da primeira vez, minha mãe e José, preparado estavam. Agora são vocês, filhos meus. Espírito Santo e Pedro II, os que conservam o que está escrito. Agora são vocês, filhos da luz. Ele criou trigo para matar a fome. Quem come desta carne e bebe deste sangue jamais sentirá sede, sede e fome. É o que é o corpo dele. Mas, para a gente alcançar isso, tem que manter. Eu falei ontem ainda, uma pessoa muito querida. Eu falei ontem. Esse alimento tem que ter o máximo de respeito. É, mas tudo mudou. Passei a terra, mas a minha palavra não. A pessoa lê a Bíblia, vai ou a missa, mas misturou tudo. Quer dizer, o diabo chegou ontem e passou a mentira na cabeça. Então, o que é isso? Não é, não tem um... Esse Deus é um Deus assim, em qualquer lugar se encontra, em boteco, em farra. Mas, ele diz, eu que sou herege, eles estão certos, eu estou errado. Mas, mira, né gente? Não sou padre, não sou bispo, não sou nada da igreja, apenas um servidor de Cristo. Ele põe uma igreja no meu nome, chama pessoas de vários países. Eu estou errado? Não, não sou eu que chamo. Quem chamo é o Espírito Santo. Mas, por quê? É porque lá tem mais espaço para fazer tudo o que quer. Lá tem. E, bem, lá tem festa. Que é uma loucura que vocês viram no começo aqui, quiseram até matar eu, por duas festas que eu fiz, que nunca mais na minha vida eu fiz. Então, lá tem bebedeira, lá tem tudo, tem o que eles querem. Ah, mas eu vou lá, dizendo para mim, eu vou lá porque eu lá me sinto bem. Vocês sabem onde é, né? No Brasil, onde vai a maior parte da humanidade. Lá eu me sinto bem, natural. Ah, o que você quer? E o João Paulo II, quando, pela última vez, ele disse, aqui eu não quero comércio. Foi só ele virar as costas, o shopping center atrás. Mas, então, o diabo entrou primeiro, pegou a mentira. Meu Deus, como é que pode uma pessoa tão querida não encaixa na cabeça que para ter Jesus tem que ser o máximo de respeito? Por que é que ele não vai na capitania, esportem? Por que é que ele não vai lá onde está o comandante, de bermuda, sem camisa? Por que é que ele não vai entrar lá dentro? Por que é que ele não vai no exército e chega lá, coronel, do jeito como ele quer? Agora, na igreja, não. Ninguém puxa a orelha. Eles querem o povo, bastante povo. Por quê? Dá dinheiro. Tudo isso não enxerga, porque o diabo chegou primeiro ensinando. A gente está ensinando direito, como Jesus pede. Porque se eu fosse pedir como eu quero, era diferente. Assim como vocês, qualquer um também, podia pedir diferente. Mas eu não. Eu faço. A gente conversando, a dizer, poxa, mas nós era tão... Não, amizade nós temos. Mas, diz aqui, a luz quando se apaga, no escuro é mais difícil de andar, por onde se deve. Assim são esses que têm olhos, mas não conseguem enxergar a verdade. Por isso, meu filho, tu falas, falas, mas bem pouco consegue te entender. Porque a mentira chegou antes. A mentira chegou antes. Aí encaixou na cabeça. Não. Se antigamente, diz a pessoa, se antigamente usava a luz de querosene, não ia ficar na luz de querosene, né? Tiveram que inventar a luz elétrica. Não tem nada a ver com as coisas de Deus. Ah, tem cabimento ou coisa dessa? Não, tudo tem que se evoluir. Ah, quer dizer, a palavra de Deus, não, tem que evoluir, tem que tirar. E eu disse, ai daquele que tirar só um traço. Jesus disse, ai daqueles. Não, não, mas não, não. Não, não. Nós somos amigos, mas eu concordo que tem que melhorar cada vez mais. Melhorar para o pior para vocês. Pior, pior, porque passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E ai daqueles que não estiver cumprindo como está na Sagrada Escritura. O meu livro, A Palavra Viva de Deus, é o segmento dela. Mas a Bíblia, é o livro mais sagrado que existe. Então, tira-se uma palavra daquela, tirou mais do que uma vírgula. Mas está escrito que o homem só pode casar com outra mulher se morrer. Agora o direito que vem, quem está divorciado, pode casar outra vez, vai ter direito. Que a pessoa pode fazer o aborto, que também os padres têm que perdoar. Quer dizer, está do jeito que o diabo gosta. E essa pessoa, como dizia assim, a luz quando vem, se apaga, se se apaga, no escuro é mais difícil de andar. É mais difícil dessa pessoa compreender os mistérios de Deus. Não deve se misturar, gente. O que é de Deus é Deus. Dar César o que é de César, a Deus o que é de Deus. mas temar não adianta, né? Porque o próprio Jesus diz mesmo na mensagem, meu filho, forçar não adianta não, não adianta. Se a pessoa, se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Aqui teve um caso aqui, dentro, há poucos dias. Nem ele, nem ela, quase conversava comigo. Ele já sabe, estou ouvindo. Quase não conversava comigo. Então, o que é que aconteceu? Depois que o médico desenganaram, aí veio falar comigo. Se eu podia fazer alguma coisa, digo, natural o que eu faço? Eu estou aqui para isso, né? Deus perdoa, porque eu não perdoo. Mas ontem já veio dizer, graças a Deus, que eu estou ficando melhor com o teu remédio. Quer dizer, não veio pelo amor, mas veio pela dor. Veio pela dor. Viu que não tem jeito, então chegou-se a mim. E é assim, que vai acontecer. E na última hora, não vai ter chance. Quem quer para que seja, para ser pessoa que seja. Na última hora, não tem mais perdão. Acabou. Não vão pensar que dá tempo igual o Tomé, não. Tomé, porque botasse a mão em mim e viste que eu sou o Cristo? Porque tu viste. Mas feliz daqueles que não veem crer. E são o tipo de pessoa que ele está dizendo, cada vez está perdendo mais e não tem mais chance de dar tanto tempo como eles estão esperando. em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Bom dia.